Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro mantém a estimativa de inflação deste ano em 13,49%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje. A projeção da taxa básica de juros, a Selic, continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,70%. As inscrições para o Enem deste ano já estão abertas. Vamos então saber os detalhes com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a todos. Pois é, Thaísa, os interessados em participar do Enem deste ano têm até o próximo dia 18 para fazer a inscrição e até o dia 23 de maio para pagar a taxa no valor de R$ 82,00. Os alunos de escolas públicas que estão no último ano do ensino médio e aqueles inscritos no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal não precisam pagar essa taxa. Todo o processo de inscrição é pela internet, no endereço enem.inep.gov.br. Bom, o prazo para a solicitação de isenção na taxa de inscrição e a justificativa para aqueles que usaram o benefício no ano passado, mas faltaram as provas, terminou no dia 15 de abril. Quase 4 milhões de estudantes solicitaram a isenção para o exame deste ano. Desse total, cerca de 200 mil já haviam se beneficiado no ano passado, mas faltaram aos dois dias de prova. Agora, eles vão ter que justificar essa ausência para ter novamente direito à isenção. Bom, todos os detalhes sobre o processo de inscrição no Enem e os dados consolidados sobre justificativas e pedidos de isenção foram dadas em uma entrevista coletiva que terminou agora há pouco lá no Ministério da Educação. Lembrando que a aplicação das provas deste ano serão nos dias 4 e 11 de novembro, em dois domingos, assim como ocorreu no ano passado. Volto com você, Thais. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Escolas, órgãos públicos e jornalistas podem concorrer a uma premiação sobre educação fiscal. A ideia é incentivar a discussão sobre a importância social dos impostos e o acompanhamento dos gastos públicos. As inscrições já estão abertas. O Prêmio Nacional de Educação Fiscal vai premiar sete vencedores, três escolas, dois órgãos públicos, como universidades ou prefeituras, e dois jornalistas. A ideia é mostrar à população a importância de valorizar os recursos, de combater a sua negação fiscal e também de acompanhar como é gasto o dinheiro público. Ao todo, serão 43 mil reais em premiações. As inscrições estão abertas até o dia 13 de julho pelo site premioeducacaofiscal.org.br. De Brasília, Márcia Fernandes. Doce, gostoso e famoso pelas propriedades medicinais. Com tantas qualidades, o mel também é um negócio rentável. E quem traz os detalhes sobre as ações do governo para estimular a produção é a repórter Cleide Lopes. O quilo do mel da abelha sem ferrão, produzido no agreste do Rio Grande do Norte, pode valer até oito vezes mais que outras espécies existentes no Brasil. Este mel é produzido pela abelha jandaíra e tem sido uma das principais fontes econômicas da região. E para estimular ainda mais a produção local, ampliando as oportunidades de emprego e renda, o Ministério da Integração Nacional implantou o primeiro polo do mel de jandaíra. O projeto conta com mais de 700 colônias. As atividades estão sendo desenvolvidas em nove municípios, onde a maioria das cooperativas de produtores é formada por jovens. A previsão é de que mais de 400 famílias sejam atendidas pela iniciativa. A Rota do Mel faz parte do programa Rotas da Integração Nacional, que tem ainda o polo apícola do norte de Minas Gerais, onde mais de 1.400 famílias são beneficiadas em 40 municípios. De Brasília, Cleide Lopes. Aqui você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho